Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Dijio na série Limites aqui do canal. Tá chegando, hein? Só falta agora mais um vídeo para completar a série de Limites do nosso canal. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, o Dijio é um cartão Bandeira Visa, segmento internacional. Ele é um cartão controlado pelo Banco Bradesco e Banco do Brasil. Gente, o Dijio é um cartão da Bandeira Visa, ele é da variante internacional, todo azul, como vocês estão vendo na tela do vídeo. Ele é um cartão controlado pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco e tem vários benefícios da Bandeira Visa, como o Visa Vai de Visa, como os benefícios da Bandeira Visa Internacional e também o cartão, ele te dá aí mimos. Os produtos da Dijio são Dijio Card, Dijio Store, Dijio Cash. Vamos ver se o Dijio tem algumas tarifas. Tarifa de emissão do cartão é grátis. Tarifa de remissão do cartão é zero. Parcelamento da fatura também não cobra nada. Saque nacional, zero. Saque internacional, zero também. Parcelamento da fatura, 8,9% ao mês. Juros de atraso, 10,99% ao mês. Multa de atraso, 2% ao mês. Parcelado pelo emissor, 3,99% ao mês. Saque nacional, 7,9%. Saque internacional, 7,9% ao mês. Serviços, avaliação emergencial de crédito, 4,99% por saque. Conversão de moeda, transações internacionais, dólar, PTX, mais 4%. Refinanciamento, 7,9%. E renegociação de dívida, 7,9%. Poupe também é um programa do Digio, onde você tem promoções, dinheiro de volta e nesse programa junto com o Digio. Falei um pouco do cartão agora sobre o limite do Digio. O Digio é uma fintech. Por trás, o Banco do Brasil e Bradesco. Aqui no canal eu recebo muitas informações dos limites do Digio. Então eu já vi limites aqui de R$400, de R$700, de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$5.000, R$10.000, R$12.000. Foi o máximo que eu vi aqui no canal do Digio. Conforme você vai fazendo movimentação para o cartão, ou seja, comprando, pagando, chegou a fatura, paguei, comprei, usei o limite. Eles vão criando histórico. E criando histórico, você tem aí a chance de ter o aumento de limite espontâneo. Ou você pode solicitar o aumento de limite e eles pedirem para você um comprovante para confirmar se aquele valor que você ganha é necessário realmente aumentar o seu limite. Em muitos casos aqui no canal, as pessoas que solicitaram o limite não foram atendidas conforme queriam. Outros conseguiram limites diferentes do que queriam, mas conseguiu alguma coisinha. Mas o Digio faz consulta, como os outros também fazem, de análise de mercado. Serasa, Boa Vista, eles têm análise do Bradesco, do Banco do Brasil, que se une. Muitos tentam pedir o cartão, não conseguem, porque teve algum risco no Banco do Brasil há algum tempo. Teve algum risco no Bradesco. Então o Digio é um cartão mais para o público jovem. Essa é a metodologia do cartão. Trazer esse público jovem que não gosta de pagar na idade e que também não está atrás de um cartão mais sofisticado. O Digio é uma bandeira internacional, portanto não tem muitos benefícios a não ser a bandeira internacional para você viajar. E para conseguir limites melhores, é dessa forma que eu falei para vocês. Movimentar a conta, pagar em dia, comprar e pagar, não deixar o cartão de escanteio, não ficar deixando o cartão a cada seis meses sem usar, que aí você não cria histórico com o cartão. Aí você quer pedir limites? Eles vão te reprovar como vem reprovando essa grande massa de pessoas aqui no canal. O legal é que todo mês você tenha o cartão sendo usado, para eles verem que você usa mesmo o cartão e ele é o cartão principal e que você precisa de mais limites para poder fazer compras. Tá certo? Este foi o vídeo de hoje então referente ao Digio, aqui no canal, na série Limites. Vamos para os abraços então? Mirri Lopes, um grande abraço. Silas Bani, um grande abraço. Lucas de Oliveira, Belém do Pará, um grande abraço para todos vocês aí de Belém do Pará também. Em especial para o meu amigão Lucas, que está ligado aqui no canal. Camila Dionísio, um grande abraço para você também. Luciano Silva, um grande abraço. Luciano tem um limite bom aí no Banco do Brasil, no Elo Grafite, hein? Show de bola. Fábio dos Santos Soares, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.